Você precisa saber, quem come essa fruta nunca terá essas doenças, você vai amar saber. Parece fruta do conde, mas é a Nune, uma frutinha asiática encontrada em abundância na Polinésia, mas ainda tímida em terras tupiniquis. Estudos tem mostrado que o alimento é rico em nutrientes, e por isso vem atraindo a atenção de quem está sempre em busca de uma alimentação saudável. Mas nem só de nutriente vive a Nune, é preciso estar atento ao seu consumo. Os benefícios do consumo da fruta ou chá, pílulas e suco são extraordinários, segundo vendedores. A parte medicinal popular asiática, ela é bastante pau pra toda obra, serve para combater febre, câncer, inflamação, mal de Alzheimer, de infecções, enfim, uma infinidade de coisas. A infusão traz dos benefícios do fruto a alta concentração de antioxidantes, algo que a ciência já provou que ele tem de sobra. Essas substâncias combatem os radicais livres, que em excesso oxidam nossas células, um processo que está associado ao envelhecimento precoce e a várias doenças crônicas, dentre as mais complicadas, o desenvolvimento de tumores. Outros estudos, feitos tanto no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos, apontam para a presença de vitamina A, polifenóis fitoquímicos e outras substâncias que ajudam a nutrir células e tecidos do organismo. A fruta também tem substâncias que protegem as artérias, que tem a capacidade de relaxar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de sangue, o que é ótimo para quem tem pressão arterial alta. Apesar de todos esses benefícios, essa fruta deve ser consumida com cautela, e quem tem problema no fígado tem que passar longe dela, pois ao mesmo, aumenta a produção de enzimas hepáticas, que é a redução ou a interrupção do fluxo biliar. E tem uma substância que é a heparina, segundo apontam estudos, que é anticoagulante. Então, quem já toma anticoagulante não deve consumi-la, bem como já teve derrame e todos os problemas relacionados. Gestantes, crianças e pacientes renal também não deve consumir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Deixe um joinha para nós, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as manhãs um vídeo nosso.